Limpou para Júnior Brumado, ele se enrolou todo ali, é ser obrigado a voltar. Aí o Júnior atrai a marcação de dois jogadores, passou pelos dois, Júnior Brumado entrou na área, Júnior Brumado, só limpando, pode pintar o golaço, o golaço da Marquette, gol! E é do Babilita, é do Júnior Brumado, o golaço está passando como quis, foi batendo pela, e o barco de vir, no final, é de Noixar, bola de Ohlifier, pra finalizar a cereja do bolo! Júnior Brumado, saindo o formato de espécie, um campeão de maquiagem, o Júnior Brumado, 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 Legenda por Sônia Ruberti